Pega a bola Chuta, chuta com força Vai, fica no gol de novo Aqui, aqui, aqui Vai, pega a bola Davi brincando de bola No ginásio Polo esportivo de Arapiraca Mais a sua tia Ingressa Vanessa Essa criança É especial E A gente estamos fazendo O gosto dela Você é especial Tanto para mim Como para Deus Que sou o avô Irmão Hélio Irmão Hélio de Arapiraca Todas as crianças Especiais Do Brasil e do mundo São um amor Tem muito a nos ensinar As vezes a gente Pensa que está ensinando Mas nós que estamos aprendendo Como muitas crianças E muitas famílias Se divertem Se divertem Brincando Com seus pais Seus irmãos Corre Davi Pega a bola Chuta Placar Chuta Chuta Davi Pega a bola Pega a bola Pega a bola